A identidade do suspeito não foi informada, mas, segundo a polícia, ele vinha tentando se esconder das autoridades. Detido na Vila Leonardo da Vinci, no quilômetro 18, território de Vitória do Xingu, o suspeito foi preso após 15 dias de investigação. Havia a informação de que ele estava escondido na região, mas o endereço ainda era um mistério. Segundo a Polícia Civil, uma força-tarefa foi montada para chegar até o suspeito e realizar a prisão. Além da Divisão de Investigações e Operações Especiais, participaram a Delegacia de Homicídios, Polícia Interestadual e o Núcleo de Apoio à Investigação da PRF. Não há maiores informações sobre onde e quando o crime foi praticado e nem quem era a vítima. O que se sabe é que, apesar de estar sendo procurado por homicídio, o suspeito estava levando uma vida normal na região do Xingu. Após a prisão, ele foi conduzido para a Delegacia em Altamira e deve ser transferido para o presídio regional em Vitória do Xingu, onde ficará aguardando uma decisão da Justiça.